A impermanência das coisas. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Wota e esse é o podcast Iluminação Diária 138. Se você quiser saber dos recados e links que eu tenho para compartilhar com você, se você chegou aqui agora, é só ir na descrição desse podcast. Esse é um texto do grande mestre Tiago Dutuco Rinpoche, que ensinou no Brasil por muitos anos e fundou o Tiago Dugonpa Brasil. E ele diz assim, ele tem um texto, esse texto é muito bonito, que ele faz uma analogia com a nossa vida em um piquenique. Então ele diz assim, A vida é como um piquenique em uma tarde de domingo. Ela não dura muito tempo, só olhar o sol. Sentir o perfume das flores ou respirar o ar puro já é uma alegria. Mas se tudo o que fazemos é ficar discutindo onde pôr a toalha, quem vai sentar em que canto, quem vai ficar com o peito ou a coxa do frango, que desperdício! Mais cedo ou mais tarde, o tempo fecha, a tarde cai e o piquenique acaba. E tudo o que fizemos foi ficar discutindo e implicando uns com os outros. Pense em tudo o que você perdeu. Você pode estar se perguntando, se tudo é impermanente, se nada dura, como pode alguém viver feliz? É verdade que não podemos, de fato, agarrar ou nos segurar as coisas. Mas podemos usar esse conhecimento para olhar a vida de modo diferente, como uma oportunidade muito breve e rara. Se trouxermos a nossa vida, a maturidade de saber que tudo é impermanente, vamos ver que nossas experiências serão mais ricas, nossos relacionamentos mais sinceros e teremos maior apreciação por tudo aquilo que já desfrutamos. Também seremos mais pacientes. Vamos compreender que, por pior que as coisas possam parecer no momento, as circunstâncias infelizes não podem durar. Teremos a sensação de que seremos capazes de suportá-las até que passem. E com maior paciência, seremos mais delicados com as pessoas à nossa volta. Não é tão difícil manifestar um gesto amoroso quando nos damos conta de que talvez nunca mais estaremos com a nossa tia-avó. Por que não deixá-la feliz? Por que não dispor de tempo para ouvir todas aquelas histórias antigas? Chegar à compreensão da impermanência e ao desejo autêntico de fazer os outros felizes, nesta breve oportunidade que temos juntos, constitui o começo da verdadeira prática espiritual. É esse tipo de sinceridade que efetivamente catalisa a transformação em nossa mente e em nosso ser. Não precisamos raspar a cabeça nem usar vestes especiais. Não precisamos sair de casa nem dormir em uma cama de pedras. A prática espiritual não requer condições austeras, apenas um bom coração e a maturidade de compreender a impermanência. Isso nos fará progredir. Então, como é bonito esse texto. Às vezes as pessoas, sobre a impermanência, nós somos assim. A gente quer que a impermanência apareça quando as coisas estão ruins, quando algumas coisas estão dando errado na nossa vida e a gente quer que as coisas sejam permanentes quando elas estão boas, quando a gente está feliz, quando a gente está passando por uma situação agradável. Então, não é bem assim que a vida funciona. A impermanência é um tema muito profundo e não é tão fácil assim, porque a gente tem muito apego ainda às coisas. A gente não entendeu que a natureza das coisas por si só é esse movimento, é estar se movendo. Então, a gente vai precisar aproveitar os momentos, igual ele comentou do piquenique. Se ao invés de você apreciar tudo de bom que já está acontecendo ali naquele piquenique, que é a nossa vida, se você ficar implicando com quem vai sentar onde, ou você querer impor o que você acredita para os outros, se você ficar com essa chatice, se você ficar colocando problemas nas coisas, você vai perder as melhores partes. E aí você, às vezes, vai perder o momento com as pessoas que você gosta, vai perder momentos com a natureza, porque você vai estar olhando as coisas negativas. Então, na verdade, quando a gente estuda muito sobre a impermanência, quando a gente estuda esse tema, é justamente para a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui, nessa vida, nessa terra. E também se perguntar, poxa, eu estou tendo uma vida significativa? Eu estou indo para a direção que eu gostaria de estar indo? Ou eu estou perdendo o meu tempo com alguma coisa aqui que não vai dar em nada? A gente tem que começar a se questionar essas coisas que a gente está fazendo, porque a impermanência vai pegar o teu corpo já já. E é muito rápido. Quando a gente vê, a gente está com 30 anos, 60 anos, 90 anos, pronto, foi embora. E aí o que a gente fez na nossa vida? A gente fez alguma coisa significativa? A gente amou as pessoas? A gente aproveitou determinados momentos? Ou a gente ficou só reclamando a vida toda? É uma questão que a gente precisa refletir. Porque a impermanência é muito bom para os momentos ruins. Mas e nos momentos bons? Você está realmente aproveitando eles e entendendo que as coisas não vão ficar paradas, elas estão se movendo o tempo inteiro? Você entendeu isso? Mas não é entender intelectualmente. É você entender na sua experiência. É compreender. É refletir sobre isso. E ter uma experiência de compreensão de que as coisas estão mudando o tempo todo. E como você vai reagir a isso? Você é aquela pessoa que... Eu fico lembrando de determinadas coisas, né? Sobre tecnologia, de vez em quando você usa determinados aplicativos, sites, que aí alguns serviços falam assim, olha, nós vamos mudar para uma ferramenta nova no período tal. Você já quer experimentar? Eu sempre clico em querer experimentar aquilo primeiro, porque já vai mudar de todo jeito. Então, é melhor que eu me adapte às novas ferramentas, à nova ferramenta que vai surgir, do que eu ficar resistindo e ficar reclamando. Eu já tive uma experiência em relação a isso com um amigo. Existiu uma ferramenta do Google de ler as notícias de vários sites. Então, essa ferramenta, você pegava o link de vários sites, colocava nela, é um agregador de feed. E aí, você, ao invés de entrar em vários sites, você entrava só nessa ferramenta do Google, que era um site, e via todas as notícias de todos os sites em um lugar só. Você podia ler todas as notícias ali, você podia ver notícias de vários sites. E aí, esse site ia ser descontinuado pelo Google, que era uma ferramenta do Google, um serviço deles, que eles resolveram descontinuar. Ou seja, ele ia acabar em um determinado período. Aí o Google falou assim, olha, vamos supor que a gente estivesse em julho, eu não lembro o período agora. Olha, em dezembro, a gente vai eliminar a ferramenta. O que eu fiz quando eu vi essa notícia? A primeira coisa que eu fiz foi procurar outro agregador de feed e aprender a mexer com ele para eu ver as notícias nesse outro site. E o meu amigo, que já usava há muito tempo, ele começou a reclamar, poxa, por que o Google vai fazer isso? É a melhor ferramenta que tem de agregador para eu ver todas as minhas notícias. Nossa, por quê? E ficou reclamando uma semana. Em uma semana, eu já estava usando a outra ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa tentar se adaptar o mais rápido possível às novas mudanças, porque senão você vai ficar reclamando o tempo inteiro daquilo que vai mudar com certeza. Então, a gente precisa aprender a se adaptar às mudanças o mais rápido possível que a gente conseguir, porque as coisas vão mudar com certeza. E quanto menor for a sua resistência, menos você vai sofrer. E como é que a gente pode fazer isso? Tem uma coisa que me ajuda muito, tem até uma prática, que é você refletir sobre todas as mudanças da vida. Então, você para um pouco em silêncio e reflete que o teu corpo vai mudar, você vai ficar mais velho, as suas relações vão mudar. Tem até um texto que fala assim, os inimigos vão virar amigos, os amigos vão virar inimigos. Às vezes tem gente que é um amigão seu, de repente você briga, a pessoa vira pior inimigo. Às vezes tem pessoas que são seus inimigos, elas viram seus amigos. Modo de dizer assim, não é inimigo nesse sentido, mas pessoas que você tem alguma dificuldade. E aí isso vai mudar. Você vai mudar, as suas relações vão mudar. Talvez você mude de trabalho, talvez você mude os seus pensamentos, as suas crenças. Tudo isso vai mudar e você reflete que isso é assim mesmo que a vida é. As coisas naturalmente são assim. E aí isso vai te dar a capacidade de se adaptar melhor quando essas mudanças chegarem de fato. Porque você já refletiu um tanto sobre isso que isso está impregnado na sua mente e na sua experiência. Então, eu aspiro que esse podcast tenha te dado uma perspectiva interessante sobre a impermanência, que você se adapte a elas quando elas surgirem. Gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Iluminação Diária.